Leonardo fez da vida de todos o inferno desde que chegou na novela Carinha de Anjo, mas o vilão vai piorar muito na reta final da novela e vai sequestrar a pequena Dulce Maria. Mas ele não contava com a inteligência da Carinha de Anjo e vai se dar muito mal dessa vez. Vamos relembrar essa cena agora, mas primeiro já sentem o dedo no like se quero mais vídeos da novela aqui no canal e simbora pro vídeo! Leonardo conseguiu o feito de ser um mau caráter ainda pior que Nicole, pois ele chegou a sequestrar a própria sobrinha e até a agredir Cecília. E a mamãe? Dulce vai buscar ajuda. Pega o que você quiser, mas deixa a gente ir mais. Dulce! Já entendi! Não há brincadeira de... O Grápula quer dinheiro e para isso cobra o resgate de Dulce Maria em Grana Viva e vai se encontrar com Gustavo. No entanto, enquanto ele tortura Gustavo psicologicamente e diz sobre sua vingança, a garota dá uma escapadinha e acaba esvaziando os pneus do carro do vilão. Ele não percebe e ao fugir com seu comparsa e já sendo perseguido pela polícia, o carro perde velocidade e ele não consegue escapar. Leonardo vai parar atrás das grades dessa vez. Segura, calma! 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 calma muito, mas muito tempo morfando na cadeia. Não contavam com minha astúcia. E aí? Ansiosos para verem Leonardo atrás das grades e pagando por seus crimes finalmente? Comenta aí que eu vou deixar um coração no seu comentário. Vamos ficando por aqui, mas logo logo, se Deus quiser, a gente se vê no futuro. E aí?